Olá, contatos do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 23 de fevereiro a 1º de março de 2014, portanto, em pleno carnaval, mas a gente não vai falar de carnaval, embora não tenha nada contra o carnaval, muito pelo contrário. O primeiro comentário que a gente vai fazer é sobre uma tendência que já se observa em universidades, em países, eu não diria nem mais desenvolvidos que o Brasil, mas desenvolvidos, que têm a educação como uma política pública importante e consequente e contínua, que é a questão do peso das aulas e dos trabalhos para os alunos, no estudante de nível superior. E o que a gente nota, inclusive esses alunos que estão indo fazer estágios de graduação através do programa Sem Fronteiras, universitários, eles estranham que não há tantas aulas quanto nas universidades brasileiras, mas muitos trabalhos para fazer. Então, na verdade, o aluno fica até muito mais ocupado, porque aqui no Brasil o aluno assiste a aula, anota, faz as anotações, copia do quadro, tem alguns exercícios para fazer, ou vai estudar para a prova no dia da prova, e pronto. Enquanto que em países com universidades, digamos, do século XXI, o foco não é esse, o foco não é assistir a aula, o foco é desenvolver projetos, experiências, iniciação à pesquisa e assim por diante. Para se ter uma ideia, e a gente tem registrado isso, da disparidade, quer dizer, não é só uma disparidade cultural, mas a própria disparidade da infraestrutura. O campus da USP Leste continua interditado, é um campus novo, que abrigaria cursos da área de humanas, da área de artes, e está interditado porque ele foi desenvolvido, os prédios foram construídos sobre um terreno altamente contaminado, inclusive com emanação de gás metano. E olha que a gente está falando de USP, que é uma universidade que tem, é a melhor do Brasil, nós estamos falando das universidades do REUNE, que a gente já comentou em outros programas sobre a precariedade. Então, é claro, nesse tipo de universidade, nem aula você consegue ter, muito menos ter ambiente para desenvolver experimentos, projetos, porque os alunos para fazerem um projeto, alguma coisa, eles precisam ter um laboratório, precisam ter uma biblioteca, precisam ter uma sala de estudo, enfim, aqui você não está conseguindo nem ter sala de aula. Então, é claro que é uma disparidade muito grande. Bom, apesar dessa disparidade, há alguns brasileiros que conseguiram fazer ciência no Brasil. E a UERJ lançou uma coleção, inicialmente com 10 volumes, contando as histórias daqueles cientistas que já são consagrados, com biografias consagradas, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, e também alguns nomes mais recentes. E o livro procura destacar o ambiente em que essas pessoas trabalharam, um ambiente de muita dificuldade, um ambiente com muita incerteza, mas que pessoas mais destemidas conseguiram se sobrepor. Passando aí do campo da ciência para a literatura, e no caso internacional, vamos falar aqui de uma nigeriana, Shimamanda Adik, que fala sobre o preconceito, o estereótipo, que não é tanto que o estereótipo esteja, não corresponde à verdade, mas é uma verdade incompleta. Ela deu uma palestra naquela série TED, que de vez em quando a gente divulga, e seria um bom nome para a Flip. Quem sabe ela não é convidada. Para concluir o nosso programa de hoje, deixar aqui dois registros sobre a situação na Venezuela, que hoje transcendeu os protestos estudantis para uma situação de protestos da sociedade civil como um todo, e que mais de 50 organizações não governamentais protestam contra a violação de direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional e a Human Rights, que são organizações insuspeitas que defenderam aqui na América Latina vítimas de ditaduras de direita, no Chile, na Argentina, no Uruguai, e que agora estão defendendo as vítimas de uma ditadura de esquerda. Então, são entidades insuspeitas voltadas para a promoção do gênero humano, que está aí embaixo esse ano. E o outro registro também sobre a situação na Venezuela, que atingiu muitos estudantes, foram assim, as primeiras vítimas fatais foram de estudantes, todas as academias de ciência da Venezuela estão criticando o nível de repressão no país. Olha, a academia de ciência é o último lugar que o pessoal quer discutir política, eles não querem nem ter distância de política. Eles são sempre muito conformistas, querem estar sempre bem com o governo, porque dependem de verbas do governo. Então, para chegarem a esse ponto, é porque a coisa está muito feia mesmo. Muito bem, então nós vamos nos despedir, desejando a todos uma boa semana, de descanso para aqueles que vão aproveitar o carnaval para repousar, e de folia para aqueles que estão brincando. E até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.